O Núcleo de Investigação Criminal da Guarda Nacional Republicana de Chaves deteve no dia 23 de outubro um homem de 36 anos por posse de arma ilegal. A operação foi em Vilarinho, no Conselho de Valpaços, e durante a busca domiciliária foi apreendida uma pistola com calibre 6.35 mm, 17 munições e dois cartuchos com calibre de 12 mm. Em boticas foram detidos dois indivíduos por furto de metais. No dia 25 de outubro foram detidos na freguesia de Pinho dois indivíduos da nacionalidade rumena por furto de metais. Os detidos, de 32 e 33 anos, foram constituídos argüidos, sujeitos a termo de identidade e residência. No local do crime, a GNR de Chaves apreendeu um automóvel ligeiro de passageiros, 400 metros de cabo de cobre, uma tesoura de corte de chapa, três folhas de serra de metal, um serrote de cortar metal e dois pares de lubas. Um homem de 75 anos morreu atropelado na zona histórica de Mirandela. Foi no dia 27 de outubro que um homem de 75 anos morreu atropelado em Mirandela. José Costa trabalhava como roupeiro há mais de 30 anos no Sport Club de Mirandela. O carro que atropelou mortalmente José Costa entrou em despiste e acabou por embater contra a parede de uma habitação, arrastando a vítima que se encontrava sentado por perto. José Costa não resistiu aos ferimentos e acabou por falecer ainda no local. Em Montalegre, um jovem de 35 anos criou um kit para cultivar cogumelos combustíveis em casa. O kit criado por José Gonçalves é composto por uma caixa de papelão que tem no seu interior borra de café onde se desenvolvem os fungos e um borrifador para regar. O Niscarus é uma pequena horta de cogumelos que o cliente trabalha e colhe sem sair de casa. Com esta invenção deste jovem empreendedor, é possível ter cerca de 3 colheitas em apenas 15 a 20 dias. O objetivo é colocar o produto no mercado, sobretudo na região norte do país, produzindo assim mais variedade de cogumelos. A aldeia de Covelo do Monte, em Boticas, está à venda. A aldeia já não tem habitantes há cerca de 50 anos. O único residente é um caseiro que toma conta dos animais. A aldeia foi adquirida por um grupo de acionistas do ramo imobiliário, que pretende agora vender o aldeamento. Até o momento, já existem alguns estrangeiros interessados no negócio que rondam os 4 milhões de euros. O Carrasedo de Montenegro celebra a 17ª edição da Feira da Castanha. Maçã, folar, bolo podre, azeite, vinho, são alguns dos produtos que os expositores vão apresentar nesta edição da Feira da Castanha. Este ano, a Junta de Freguesia de Carrasedo conta com o apoio mais próximo da Câmara Municipal de Valpaços, que tencionam apresentar apenas produtos relacionados com a castanha. O certame foi apresentado no passado dia 29 de outubro e vai decorrer nos dias 8, 9 e 10 de novembro. Na 17ª edição Castemonte, são esperados milhares de visitantes que vão poder deliciar-se com a castanha e os produtos da região. A castanha transmontana está a atrair investimento estrangeiro. A castanha traz os montes está a atrair o mercado estrangeiro, pois já foram delineados alguns projetos que vão atingir cerca de 10 milhões de euros. A região transmontana possui 30 mil hectares de solto e cerca de 80% das 19 mil toneladas de produção anual de castanha. Terminamos assim este TVR Informação. Por agora é tudo. Já sabe que pode acompanhar toda a informação em www.tvregiões.com ou no Facebook em facebook.com.br TV Regiões